Música Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Almeiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal E nesse vídeo eu trago pra vocês a melhor câmera para o Redmi Note 8, Redmi Note 7 e para o Mi A3 O nome dessa câmera é Gcam V15 e ela tá se saindo assim sensacional O disparo dela é muito rápido, ela tem cores maravilhosas, mas calma que a gente ainda vai fazer a configuração dessa câmera A parte negativa dela é que você não consegue colocar XML dentro dela Mas calma que até o final desse vídeo você vai aprender a configurar a sua câmera Vai deixar ela com configurações excelentes e sabe por quê? Porque quem configurou essa Gcam foi a Keyla, com certeza você já conhece a Keyla E a Keyla resolveu compartilhar as configurações dela com vocês nesse vídeo Inclusive a gente vai dar até uma participação especial da Keyla Porque vai ser ela que vai ensinar vocês a fazer essa configuração Porque afinal a configuração é dela Então beleza gente? Eu só peço que você deixe seu like e se inscreva nesse canal Porque assim você vai ficar por dentro das dicas E nesse canal tem muita dica, principalmente sobre Xiaomi Então se você está curioso para descobrir qual é a melhor câmera para o seu Redmi Note 7, Redmi Note 8 ou Mi A3 Fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Mas antes de vocês fazerem o download dessa câmera que está aqui nos comentários Eu quero explicar para vocês algumas coisas Essa Gcam, ela é a melhor para o Redmi Note 7, Note 8 e Mi A3, celulares da Xiaomi Eu não sei se essa é a melhor câmera para algum outro celular Eu já vi que essa câmera não é tão boa para o Mi 9T Mas eu sei que para esses celulares essa é a melhor câmera Porque eu já testei, já fiz a utilização dela e já fiz vídeo aqui no canal sobre ela Mas enfim, essa Gcam é sim a melhor Não sei se vai ser a melhor para outros celulares, mas para esses ela é sim E outro informativo muito importante Antes de vocês realizarem o download que está aqui na descrição Eu vou pedir para vocês desinstalarem qualquer outro tipo de Gcam que você tem aí no seu celular Porque pode dar algum conflito e pode dar algum erro durante a instalação Então antes de fazer o download que está aqui na descrição Por favor, remova as outras Gcam que estão instaladas no seu celular Após ter removido as Gcam antigas do seu celular Faça o download do arquivo que está na descrição Você vai permitir as fontes desconhecidas do seu telefone E vai realizar a instalação dela normalmente Após ter instalado, vocês vão abrir a câmera E vão fazer essas configurações que a Keyla vai passar para vocês, tá bom? Oi galerinha, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu configurei a minha V15 no Note 8 Então eu venho aqui, né? Aí eu vou aqui no mais, configurações Aqui em configurações, logo de cara eu só desativei o som mesmo, né? Aí vem aqui em foto avançado Ativei o controle do HDR, né? Que é o que dá o diferencial na foto Aí aqui em qualidade do HDR Eu deixei em 20 Mas pode deixar em 15 que também não dá tanta diferença E o disparo fica mais rápido também, tá? Aí aqui eu mudei exposição também Eu deixei o mais 4, né? Que é para ficar mais clara a foto A V15 ela é um pouquinho mais escura mesmo Mas não tem granulação Aí aqui a base, tá? Como ela veio mesmo, padrão, né? Redução de ruído eu não ativo Porque eu acho que fica um efeito meio que encerado no rosto Aí aqui em arquivos Em arquivo Eu fiz assim Deixei Nessa FIV4 aqui Que foi o que eu achei melhor para o Note 8 Foi o que ficou Com tom mais rosadinho, assim Que é o Que é o que eu gosto Aí por último aqui em saturação Que eu deixei A traseira, né? 1.2 Aí saturação de sombra da traseira 1.3 A frontal 1.2 E saturação de sombra 1.4 Então praticamente foi isso que eu fiz Bom, aqui ela me disse Que essas são as configurações que ela fez para o Note 8 Só que o Redmi Note 7 Ele utiliza sensores diferentes Então resumindo Se você tiver um Redmi Note 8 Você coloca essas configurações Mas é só nessa parte E se você tiver um Redmi Note 7 Você coloca essas configurações Se você tiver um Mi A3 Gente, por favor Testem as duas E diz aí nos comentários qual é a melhor para o Mi A3 Porque até hoje eu não tive contato com o Mi A3 Então eu não sei como é que ele funciona, né? Quais são os sensores que ele utiliza E qual das duas vai ficar melhor Mas eu acredito que qualquer uma das duas vai ficar boa sim É só porque o Redmi Note 7 Utiliza tons mais azuis na foto As fotos ficam um pouco mais azuladas E no Redmi Note 8 As fotos ficam com um contraste mais forte Então essa diferença na configuração Serve para deixar mais balanceado Mas no final o resultado é o mesmo, tá bom? Pois é, gente Eu espero muito que vocês tenham conseguido Configurar a câmera de vocês E que vocês tirem fotos maravilhosas Não se esqueça de compartilhar o resultado Eu tô louco para ver se as fotos de vocês ficaram legais com essa V15 Compartilha com seu amigo que tem um Redmi Note 7 Um Redmi Note 8 ou um Mi A3 Para ele configurar a câmera dele E deixar bem top também Por favor, deixe seu like e inscrição no canal Para ficar atualizado E é isso, gente Eu vou ficando por aqui E um mega beijo para vocês E até a próxima Tchau, tchau